Oh Pokken, seu dedão, vem me atender Calma aí, Wee E aí, a sua cabeça de nave espacial continua crescendo? Eu não sou mutante igual você, seu dedão do pé Ih, vai começar Olha quem tá aí, agora tão casados, né? Fazer o que? É a vida Como é que você aguenta ele? Ah, não faço ideia Oh! Vai, entrem Oi, Bibi Coelha, que saudade Nossa, como elas são educadas uma com a outra Elas são meio diferentes da gente, né, Pok? Será que a gente é normal? Ah, sei lá Vocês são uns idiotas, só isso Né? Ainda mais o Wee Se eu te contar o que ele fez ontem, Bibi Não, Cueia, por favor, não, 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 não conta Nossa, Pok, você não vai acreditar Em quê? Eu e a Coelha com certeza somos os melhores jogadores de minigame A gente é muito bom, vocês não têm ideia Espera, os melhores? Você não tá falando sério Óbvio que eu e a Bibi somos os melhores, não é mesmo, Bibi? Claro, a gente só ganha, não tem pra ninguém Ah, claro, porque vocês só jogam com pessoas ruins, ué Então você tá nos desafiando Não só ela, eu também Já que vocês acham que vocês são os melhores Espera, já sei, então Vamos fazer assim Uma competição de 100 partidas entre os dois casais Entendi E no fim, quem tiver mais ponto ganha, certo? Porém, seria fácil só admitir Acho que o vencedor teria que escolher um desafio pro perdedor Seria uma boa Aí não, né, Coelha? Isso pra mim é choro Tá com medinho, Bibi? Tá, então fechado Mas os minigames vão ser criados por nós mesmo Beleza E pra vocês não chorar, né Cada time pode escolher um minigame de cada vez Pra ficar controlado assim, sabe? Ok, como vamos decidir? Fácil, vem aqui fora vocês Vem, vem, vem Vocês estão vendo aquele botão? Então, você ou a Bibi tem que chegar primeiro do que eu ou a Coelha nele Fechado, vamos, Bibi Tá, mas você quer ir? Você é mais rápido que eles É, mais que o Wee não Tá, eu vou então Mas eu não sei o quanto o Wee corre Coelha, confia em mim Eu acho que eu ganho da Bibi Vamos ver então, Weezão Ah, não Coelha, conta então, vai Três Dois Um Já Uhul, eu tô na frente Agora eu passei Come poeira Ganhei Uhul Aí, pronto Então, mas isso é só pra escolher, tá gente? Então, a gente vai começar escolhendo Ih, não vai ser achando só porque você ganhou Isso é porque a Bibi tá sedentária Isso pra mim é desculpa de perdedor O que você falou? Calma, gente Vamos resolver isso aqui no jogo Quem tiver mais pontos dos 100 minigames Ganha E tem direito de desafiar o casal perdedor Fechado Todos de acordo então? Póquei? Coelha? Sim, manda ver Claro que sim Então, o primeiro minigame vai ser O primeiro minigame vai ser